Tô com dor de barriga É mentira Como é que você tá falando? Como é que você tá falando nessa? Sabia Como é que você tá falando assim? Eu era uma Eu era uma Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal, totalmente aleatório Eu acho que a minha sua tia soltou É bem aleatório, né? Eu tô sentindo um negócio Eu entendi que tu foi no banheiro Eu ia sobrando Não, eu tava cagando uma Tu não caga Ele não cagou, eu solto pra purina Eu cago pra pita Vai nessa Hoje que tu vai quebrar todas as unhas Galera, é o seguinte Se você não for inscrito, se inscreve Ativa o sininho pra receber as notificações Eu tô falando baixinho porque eu fugi do trabalho É o seguinte O vídeo de hoje é um dia de trabalho aqui na caverna Yes! Eu estou sendo testada para ser Contratada como operária Olha como eu vou ser chefe, gerente Vou mandar em todo mundo Vamos lá tentar mostrar O que eu tô fazendo Primeiro assim, ó Eu tenho que organizar isso daqui Você já pediu pra eu empilhar todas as madeiras Tá tudo caindo É isso que ele vem aqui E brigue com o eu Com o eu Entendeu? Então tem madeira igual Sério? Que frescura Ah, o homem manda Tchê, oi Tô fazendo o que você pediu Tô botando as madeirinhas certinhas aqui Coloca aqui, ó As madeirinhas que eu já vou cortar Isso daqui? Pode colocar duas dessas grandonas Aham Peraí, eu vou erguer uma colar melhor Todo mundo que sabe Tá Sim, aqui Tá, essas daqui é pra eu empilhar ou vou deixar aqui? Essa aí Quero que empilha aqui bonitinho também? Tira essas tábuas daqui Empilha certinho na parede Não sei o que eu falei Fazendo um favor Tá Foi uma risada do quê? Nada Nada, não É um mosquito que mordeu Eu quero ser aprovada Eu quero ser contratada É um mosquito risadinha Então você tem que terminar meu serviço lá dentro Tô fazendo uma escavação lá Aquela que você pediu Pra botar os caibos Olha que madeira Madeira podre Madeira podre Você não foi a madeira que arrebentou a caverna? Foi, certo Foi, certo Foi, certo Vamos montar a caverna Vamos lavar a caverna Que sujeira Deve ter sido uma vassoura, né? Né? Como é que eu consigo lavar a caverna? Arrua Lavei a caverna Tive uma ideia Vou lavar a caverna Que boa Olha, lavei a caverna Fazer faxina Fazer faxina Ó, tá muito fácil essa tua vida aí, né? O que foi? Tá pesada a câmera? A câmera tá pesada? Ó, grava o homem cabelando Se lascou Se lascou Se lascou Terminei aqui, posso terminar lá dentro? Por favor, agora você vai cavando a lateral lá Tá Mas ó O que? Vou ser sincero Daqui pra lá Da 3 metros pra diante É 70% de risco Desmoronamento Ah, eu tenho unhas pra cá Aí Fazendo um favor Vai ali, ó Pega essa caneta aqui E assirma um termo Pra você poder se responsabilizar Ai, cadê o termo? Tem uma folha Aquela Aquela parada lá de cortar carne Eu tenho que assinar lá? Vai, coloca teu nome Ai, meu Deus Eu ia assinar assim, ó Desperta você Hum, escreve Não escreve Finge que assinar Que nada É invisível Não Vou botar meu nome Aqui nós temos tudo Ele que se responsabiliza Não, aqui nós temos tudo Vai botar teu nome ali É meu Vou botar meu nome Porque eu sou a patroa daqui a pouco Ah Diana Moura Nossa, que letra bonita Qual coração que é feio? Eu sou bonita O coração ficou feio? Eu vou deixar Não, não vou deixar essa caneta Porque essa caneta tem cara pra caralho Não é? Ah, tu deixou ali A mesma coisa que tu deixou ali Como é que eu tô usando isso aqui? Ah, não pega isso aí Isso aí É justamente pesado É, ó Queria brincar com isso aqui Deve ser legal Isso não é brincadeira Tá Matheus, passa comigo Vamos acompanhar Ai, meu Deus Minha cabeça Oh, mas esse super área Ele só se mata Né? Toda hora ele fica se matando Toda hora ele sim fica se matando Aqui já é perigo Ai, meu Deus Assim, ó O que? Se desmoronar Já sai correndo? Isso não ajuda Pode ser Porque eu já fiz tudo isso aqui, ó Fui tudo eu que fiz isso aqui, ó Tudo eu Eu sou foda Fiz tudo sozinha Tudo Tô toda suja de terra, tá vendo? Tô vendo? Tudo coisa minha Eu sou trabalhadora Trabalhadora Tô E aquela frase? Qual frase? Do youtuber? Não acredito que eu sou youtuber? É São todos verdadeiros Não acredito, sim São, né? Ah, tá É igual novela Vocês vão ver os meus músculos Mulher baromba Tem que fazer o trabalho certinho Por quê? Pra mim ser contratado Pra tentar direto aqui, entendeu? Ah Daqui a pouco mais eu vou mandar essa porra também Entendi Entendeu? Ah, entendi Agora eu entendi Ah, eu vou gravar o lugar dele Tudo por causa daquelas pepitas que ele tá achando aí Não É Agora eu entendi Nossa, que ligeira que eu nem tinha pensado nisso Pega o meu trabalho aí Mostra pra galera Eu tô mostrando Ah, não tava gravando Tô usando Tava gravando sim Vou cavar tua cova daqui a pouco Palhaço Tô brincando Não pode brincar mais Amor É isso aqui? Tá bom, né? Tá perfeito, não Tá, Johnny? Cansei de ficar segurando câmera Olha o Tectá Vem aqui olhar isso aqui Fiscal O Tectá fiscal agora? Não Fiscal é o Jack, mas ele Eu, mas que fiscal que não fica em cima da obra? Tá jogando bola lá embaixo Meu, tem que demitir fiscal Muito que trabalha Tem que contratar outro fiscal É, pra isso que eu tô aqui Vou roubar o lugar dele Quando ele joga bola eu trabalho É Vou tirar Vou tirar aqui, né? Uhum Tem muita terra aí Tem que trazer o carrinho, né? Ah, não entendi muito bem O que você tá fazendo? Eu tô tirando Eu tô fazendo Ah, tu tá Eu tô soltando o buraco, entendi Entendeu? Tô soltando a areia Aqui soltando a areia Tô tirando a areia Pra poder fazer o buraco Pra botar a sapata Que eles tão botando lá, ó Ah Ah, esse buraco aí Pra fazer o buraco do telhado É, café? Ah, pisando no meu pé Mas também Não tá trabalhando Eu tô filmando Mal é cansativo filmar Eu acho que tem muito direito ali Eu acho que tem que encher o carrinho agora, né? Caminhão? Caminhão Vai ficar aqui? Não, dependente Mas é isso mesmo, João Tem que ir Parabéns, é esse aqui Parabéns, é isso É isso? É isso, que aí depois a gente vai fazer o que? Olha, você cavou A gente vai colocar madeiramento Igual esse aqui, ó Ah Aí é exatamente isso que você fez Perfeito Quer que pra Deus mais vai continuar? Tem Ah, leve demais Aí, agora não para nunca mais Ah Até nós achar o outro E quem que pilota o caminhão? Todo mundo Todo mundo Depende do turno A Jana também tem que pilotar? Pilotar Ela tem que pilotar o caminhão Depende do turno, né? Cada turno é um Se tiver almoçando Aí o outro pilota o caminhão Ah E assim vai Boa sorte Então sai agora Não, não precisa sair agora Até Não, porque nós estamos no bocado Ah Tem que ser revés lá Tá, e agora o que eu faço? Dá pra fazer o seguinte Tem que esperar Terminar aqui Aí é só Só falta mais essa pata Só essa, né, mano? Só que eu tenho um É, pode até tirar isso aqui Vamos colocar calma aqui Isso aqui vamos manter aqui, mano Não atrapalhou isso aqui? Vamos manter aqui Foda-se Mas é o seguinte É, dá pra por, né? Dá pra por É, isso aqui tem que abaixar, né, mano? É, tem que abaixar, mano? Não tem jeito Mas tem que desparafusar aqui Não, galera Ah, mas... Que? Agora eu entendi O que foi? Eu acho que tem uma chave na minha moto Nossa, tô andando com uma chave Eu tinha uma Mas eu acho que tá lá no meu carro Na verdade Ah, tá lá no meu carro Tem um mini moto pra ir lá buscar? Tem uma chavinha lá no meu carro Não tem, né? Ah, não tem um mini moto ali Vai lá buscar Cortador de um Mentira que ela vai cortar com isso Vai virar com isso ali Cala a boca, velho Olha só Cala a boca, velho Tá resmungando aí Nada, não Nossa, o pior é que onde a gente tem que pôr mais uma É bem onde tá a central Não dá Tá central Não precisa... Ó, eu tenho uma chave Vamos deixar assim? Por enquanto sim Não, vamos mexer aqui Vamos fazer o quê? Vamos cuidar mais pra cá Que já tá bem resolvido Finalizamos esse lado aqui, fechou? É Aqui tá resolvido Aqui não tem chave lá? Não, né? Não tem Então tem que descer lá Pega a mini moto Tem que descer lá embaixo, mano Você acha que era bom nós baixar isso aqui? Porque aqui é só soltar, né, cara? Soltou, baixou Fica até melhor, mais bonito Tem que ter um vídeo Mas beleza Tá Ó o seguinte, agora Ela vai passar pra parte de cá Vocês pegam o... Deixa eu ensinar vocês aqui É, se tirar na serra aqui Dá pra baixar, mano Ó, cadê o apá? Deixa eu ver Pega o apá Ó, esse aí Deixa eu me arrumar o trabalho Vai Desse lado aqui, ó Pra não bater a cabeça Tá Então vai fazer isso aqui, ó Ah, vai chavar mais aqui ainda? É, agora tem que começar a fazer isso aqui Pra quê? Ah, porque abaixou a caverna Abaixou a caverna Abaixou o chão Só que Agora eu entendi Só que, ó Presta atenção Não pode cavar perto do pé Cava no meio aqui, só Só o meio Só aqui, ó Daqui, ó Daqui pra lá, ó Pra cá Faz um risquinho lá também Pra não me perder Eu sou meio... Meio... Eu ia falar não Não ia falar Sem noção de espaço Só o meio, ó Tá Bota no carrinho Depois No caminhão Tchau Tchau. Ai, ai, socorro. Meu Deus, isso aqui é muito liso. Ai, eu abri o espacato. Olha o que eu sento, para e se rir. Não machucou, não. Não, estou tebrindo as duas pernas. Levanta. Tu vai sujar todas, Jana. Eu vou abandonar essa caverna. Não, não, abandonar não. Aqui, pode chegar. Abandonar como? Tu chegou no primeiro dia e já quer ir embora. Não, tu, carrega aí. Muito difícil aqui. Não, cair é normal. Aí tu coloca ele aqui, eu vou te mostrar. Ela é Nutella. Nutella é tua mãe do safraga. Sai daqui. Só fica me zoando. Eu estou brincando. Sobrecateira. Continua enchendo. Muito obrigado. Eu vou tentar sobreviver esse dia. Por quê? Tu é melhor que já esteve aqui, tá, Jana? Pô, vou tentar sobreviver esse dia. Como é que é? Tu é melhor que já esteve aqui. Por quê? Se eu estivesse aqui, dá uma caídinha dessa. Vai tudo embora chorando. Tu ainda levantou e arrumou o carrinho. É, e eu vou continuar escavando. É isso aí. Agora vai para o time lá e para ele escavando mesmo. Acaba a festa. Que o patrão está chegando. O patrão está chegando. O patrão está chegando. O patrão está subindo em volta. Ai meu Deus, o patrão está subindo em volta. Trabalha, trabalha. Ele corta a marmita, tá? Deu nos livros. Sério? Estou morrendo de fome. Corta a marmita, cara. Nossa. Aí não dá, né? Não, mas dá. Não, nem uma passada. Toma, isso aí. Não vai cá me Ó Viva.